Bem-vindos mais uma vez com a Luna Cozinha e hoje eu vou fazer uma rosca natalina, gente, super fofinha! Olha, sucesso! Antes de eu passar essa receitinha pra vocês, não se esqueça, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, vai lá no meu TikTok, no meu Instagram, tá bom? No meu Facebook, gente, me segue lá, tá? Vem comigo! Olha, gente, vou fazer direto essa receita pra vocês, vocês vão ver como é que é prático, fácil, lembrando vocês que todos os ingredientes eu vou deixar certinho na descrição. Então, vamos adicionar 3 xícaras, essa xícara que eu tô usando é de 240 ml, então 3 xícaras bem cheinhas de farinha de trigo. Agora, gente, ó, que facinho, tá? Vamos abrir aqui no meio, vamos adicionar 2 colheres de sopa, tá? Essa colher é bem, aqui, ó, diferente, ela é de sopa, de manteiga ou margarina, ó. 2 colheres de sopa, essa rosca vai ficar bem fofinha, ó, 2 ovos inteiros, 4 colheres normais, ó, de açúcar, ó, 1, 2, 3, 4. Agora vamos adicionar meia colherinha de chá de sal. E, olha, aqui vai o fermento já, tá? Já vou colocar o fermento. E o leite morno, gente, a gente vai colocar aos poucos, tá? Então, vamos misturar. A gente dissolver um pouquinho a manteiga. Agora vamos adicionar o leite em volta, aos poucos. Vamos adicionar metade e depois a gente coloca a metade. Hum, gente, já tá ficando até cheirosa já essa massa, olha. Ela é muito cheirosa, ela fica muito macia. Ó, mais um pouquinho do leite. Gente, eu vou colocando o leite aos poucos, por quê? Porque tem farinha que absorve mais umidade e farinha que absorve menos umidade. Então, depende também da manteiga, da margarina que for usar, tá? Então, a gente vai dosando, ó. Olha que linda que fica essa massa, gente. Tá vendo? Que linda. Agora, gente, a gente vai colocar numa bancada um pouco de farinha de trigo e vamos sovar essa massa, gente, por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Vamos sovar lá bem, porque eu quero um pão bem macio. Um pão bem bonito. Então, vamos sovar. Então, no trigo, conforme for ainda colando na mão, a gente pega mais um pouquinho de trigo, espalha assim na massa e vamos sovando. Até ela parar de grudar na mão. Agora, vamos adicionar raspas de um limão e raspas, gente, de uma laranja, tá? Pra ficar bem saborosa essa massa. E vamos terminar de sovar, gente. Sovando uns 15 minutos. Quem aguentar pode sovar uns 20 minutos sem parar. Ó, depois que sovou bem, quando começar a dar essas bolinhas aqui, ó, começar a estourar a bolinha assim, ó, é porque a massa tá bem sovada. Então, gente, eu vou pegar agora um pouquinho de frutinha cristalizada, tá? Frutinha de sua preferência, tá? Passas claras, as mais escuras. E vou colocar um pouquinho na massa e o restante eu vou deixar pra enfeitar a rosca. Então, esse, gente, como é uma rosca natalina, fica bem gostoso a gente botar frutas. E essa massa, gente, tá bem cheirosa. Agora, vamos misturar. Depois que a gente misturar, a gente vai dividir a massa em três pra gente fazer a trança, gente. Então, vamos lá. Ó, depois, gente, a gente vai partir a massa em três. Tá? Mais ou menos partes iguais. Quem quiser pesar, também pode pesar, tá? Pra ficar o peso igual. Mas, eu não tô pesando, não. Porque eu já sei fazer assim no olhômetro mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora, ó, vamos fazer uma trança bem bonita. A gente vai pegar assim a massa, ó, vai abrir ela assim. Ó, todos os pedaços, ó. Aqui, ó, fizemos uma. Agora, vamos fazer mais uma. Agora, vamos trançar. Ó, tá vendo? Bem facinho, ó. Vem pra cá. Não tem erro, gente. É bem fácil fazer essa trança. Tá vendo? Depois que a gente trançou ela bem trançadinha, gente, a gente arruma, trança bem, pra ela ficar bem bonita. Ó. Agora, a gente vai colocar numa forma. Você pode botar numa forma untada com manteiga, ou você pode colocar um papel manteiga, tá? Então, eu vou colocar um papel manteiga. Vou colocar aqui, ó. E vamos esperar dobrar de volume. Agora, a gente vai colocar pra descansar até dobrar. Olha, gente, a rosca cresceu, dobrou de volume, tá vendo? Agora, a gente vai pegar uma gema de ovo. E vamos misturar, bem misturadinho, e pincelar com o maior cuidado, tá? Depois que a gente pincelar todo o pão, a gente vai colocar pra assar em 180 graus, tá? Por mais ou menos uns 25 minutos. Olha que linda a nossa trança natalina. Agora, eu vou tirar da forma e vamos esperar esfriar pra gente fazer aquela calda linda de açúcar. Gente, ela foi feita, né? Vocês viram com aquelas raspinhas de limão e de laranja. Então, a gente vai utilizar o suco de um limão, açúcar de confeiteiro. Aqui eu tenho uma xícara. E a gente vai fazer, gente, uma calda saborosíssima pra gente forrar essa deliciosa trança, ó. E ficar bem grossinho. Olha que delícia, gente. Pronto da calda, ó. Tá vendo? Gente, essa calda, ela é deliciosa. Olha, tem que ser açúcar de confeiteiro, tá? Olha que linda que vai ficar essa trança, gente. Olha. Depois que a gente põe toda essa calda, a gente vai enfeitar, gente, as frutinhas natalinas. Agora, vamos colocar o restante das frutinhas, gente. Pode enfeitar com umas florzinhas, tá vendo? Olha, eu vou agora partir pra vocês verem que maravilha de trança, gente. Olha isso, olha. Olha como é que estica a massa, gente. Olha. Olha. Que coisa mais linda. Que suculência. Que maciez essa trança. Gente, olha aqui, ó. Você vai puxando, ó. Tá vendo? Nossa, que delícia. Como ela derrete na boca. Olha, agora eu vou partir com a faca, gente. Olha isso. Gente, olha a fofura dessa trança, gente. Olha, olha. Gente, isso aqui é sucesso. Olha. Isso aqui tá com cheirinho natalino, gente. Com aquele gostinho de frutas. Hum. Eu amei e amo fazer essa trança, gente. Jolinha pra fora vai aparecer. Beijos e até a próxima receita. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto